E agora você, você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz verso, que ama, proteste, e agora José? E agora José? Está sem mulher? Está sem carinho? Está sem discurso? Já não pode beber? Já não pode fumar? Cuspir já não pode? A noite estriou, o dia não veio, o bom de não veio, o risco não veio, não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo morreu, e agora José? E agora José? Suas doze palavras, seu estante de pedra e sua agulha e jejum, sua linda seca, sua lata de ouro, seu teto de vício e sua incociência. Deu ódio? E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe porta, quer morrer ou amar, mas o mar secou, quer ir para Minas? Minas vão a mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a nossa menina, se você dormisse, se você cantasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José. Sozinho no escuro, corre-se do mar, sem ter agonia, sem paredes nua, para se encostar, sem cavalo preto, quem fuja a galope, você marcha, José? José, pra onde? Pra nós, do bom José! Aplausos 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 Aplausos